Chuva no telhado Tá frio o nosso quarto E eu aqui tenho teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E seu cobertor Quando você chegar Mas na saudade sair Vai conversar, vai cair Temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Pra beijar seu beijo Matará a saudade desse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira sua roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Manda a saudade desse meu desejo Manda a saudade desse meu desejo Manda a saudade desse meu desejo Quando você chegar Quando você chegar Manda a saudade sair Manda a saudade desse meu desejo Vai trovejar, vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Tu göras Temporal de amor Estou vendo que em casa hoje foi mal né Temporal de amor de vocês Pareceu um chuvisqueiro Dá um tonho vai Temporal de amor Temporal de amor Obrigado. Obrigado. Eu juro que acreditei Sem medo eu me entreguei Fiz tudo pra ser feliz Tinha que ser você Pra sempre um pouco mais Mas não terminou assim Você se afastou de mim Deixando esse amor pra trás Levou os nossos beijos Deixou tantos desejos Foi mentira que virou paixão E o silêncio dessa solidão Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro O meu coração Apenas um momento Deixando no escuro Apenas um momento Apenas um momento Deixando no escuro Levou os nossos beijos Deixando tantos desejos Foi mentira que virou paixão Que o silêncio dessa solidão Vem dizer Vem dizer O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro Deixando no escuro O meu coração O amor que dura uma noite É tempo perdido É sonho, é loucura Que não faz sentido E sempre acaba sendo Uma grande ilusão O amor que é feito de verdade Não tem fingimento Você brilhou pra mim Apenas um momento Deixando no escuro Deixando no escuro O meu coração O meu coração O meu coração O meu coração O que é feito de verdade Mas essa é boa demais Comigo dá palmas na mão O seu coração Quero ver Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você vai embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer Me provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Você! Eu tenho feito de tudo pra te ver Eu tenho feito de tudo pra te ver Eu tenho feito de tudo pra te ver Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire desta solidão Alô, São Paulo, Mato Grosso, Alô, Goiás Olha o pau da mão, quero ver Vive inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Oh, venha logo e me tire desta solidão Oh, venha logo e me tire desta solidão Você me pergunta Por que estou assim? Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor A chão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Essa mulher tá me matando Me machucou o coração Por mais que eu queira esquecê-la Minha alma me diz que não Meu coração machucado Perido e abandonado Não sei por que a vida me trata assim Por favor, alguém me tire essa dor Ai coração me Coração espinhar Como dói esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Como me dói, como me dói o coração Quando sozinhos ficamos Mas não se esqueça, mulher Que algum dia dirá Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ai, coração espinhar Como dói esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Ai, coração espinhar Como dói esse medo de amar Ai, como me dói esse amor Ai, como me dói esse amor Ai, como me dói esse amor Como me dói esse amor Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói se sentir vivo Sem você comigo, amor Coração espinhado Coração apaixonado Coração machucado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado O coração espiário As coisas tão passando mais depressa O ponteiro marca 120 O tempo diminui As árvores passam como vultos A vida passa O tempo passa Estou a 130 As imagens se confundem Estou fugindo de mim mesmo Fugindo do passado Do meu mundo assombrado De tristeza De incerteza Estou a 140 Fugindo de você Eu vou Ando pela vida Sem querer chegar Nada A lugar nenhum O ponteiro marca 150 Eu vou acender os faróis Já é noite Agora São as luzes que passam por mim Sinto um vazio Sinto um vazio imenso Estou só na escuridão A 180 Estou fugindo de você Eu vou Sem saber Sem saber pra onde Não 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 sei por quanto tempo Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim O ponteiro Não Eu vou Não sei por quanto tempo ainda Eu vou viver assim Eu vou Eu vou Voando pela vida Sem querer chegar Sem querer chegar Todas as coisas Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Você não percebe Você nem me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Como o sol E a lua A noite E o dia Distantes demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu quem não soube Achar o caminho Do seu coração E os meus olhos Brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Pra você dar valor Eu te quero Mas você não sente Tão distante Tão distante Tão indiferente Tão distante Fiz de tudo E você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol E a lua A noite E o dia Distantes demais Dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu Foi eu quem não soube Achar o caminho Do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Voltando pra minha terra Eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais Irmãos e companheiros Que ao cair da tarde No velho terreiro A gente cantava As mais lindas canções Viola, finame, na voz Dueto perfeito Longe eu não cantava Doía ver o peito Na cidade grande Só tive ilusões Mas voltei Mas voltei Mas voltei É o poder E ao passar acordei Amado e o perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda noite E o ar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver Ao ver Meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade Misturou o meu prango Com o orvalho da noite Neste meu lugar Parabéns! Que saudade dos meus pais Dos meus irmãos Dos amigos que eu deixei lá no sertão Ganhei Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo Eu sou um sertão Correr pelos campos floridos Feito menino Esquecer as mágoas E os desadinhos Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvi o sábia Cantando E a júri-ti E a felicidade De um bem de mim Me parece dizer Meu amigo Voltou Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira Amado e o perfume Eu fui escondado Pelos vagalumes Pois era uma linda Noite de luar Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Vindo ao meu encontro A felicidade misturou O meu prango Coroado da noite Desci no meu lugar Chora Esta é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil ter de mim Não precisa mais tirar-me o rosto Nem tratar-me com desmesa assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Seus carinhos para sempre eu perdi O teu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Essa senhora É um dos grandes sucessos do trio Maradona e agora com o trio do Brasil Não precisa mais tirar-me o rosto E nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem ouro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração tem ouro Quando no seu coração eu morri Que bacana, hein? Que bacana, hein? Bom também Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte Combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça Na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meia pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Vem partir, combinamos Se nada em comum já nascer e se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto de saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Eu tenho meu escritório em cima da minha mesa A miniatura de um carro que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carreava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos da minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um pocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai Que teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Ele me fez um doutor Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria Do segundo andar Da pertenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho Sua companhia Meu hiperflorido Meu hiperflorido Junto à minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Sua companhia Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Fiz uma camara redonda Coloquei um colchão d'água Como tem pra girar Fiz um quarto espelhado Pra te ver de todo lado Quando você for banhar Fiz até entrar massagem Com o sonário na passagem Pra seu campo dansear Pede alguém em cassete Meu parceiro não compromete Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontro Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você tem meu interesse Mas você não passa lá Você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Por que você não passa lá O seu fim de preferido Foi descontar na banheira Fiz a salva de primeira Todo já foi resolvido A mesinha vai banquinhos Coloquei bem no cantinho De segunda a segunda a saudade é tão profunda Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Porque você não passa lá Porque você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu interesse Mas você não passa lá Eu fiz a maior proeza Das bandas do Rio da Morte Com outro caminhoneiro Traquejado no transporte Fui buscar uma vagada Para o Criador do Norte Na chegada eu cresci em ti Que era um dia de sorte Depois do embarque feito Só ficou um boi de corte O mestizo era bravo Que até na sombra invicia A filha do fazendeiro Molhando os lábios de cia Eu nunca beijei ninguém Juro pela luz do dia Mas quem montar nesse bolo É tirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo Que eu darei com alegria Vendo a beleza da moça Meu sangue perdeu na veia Eu passei um par de espora E passei a mão na peia Peguei o misto e sua unha Rolei com ele na areia Enquanto ele esperneava Fui apertando a correia Mas quando sentei no lombo Foi que eu vi a coisa feia O boi saltou a porteia No primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra Desceu pulando o furtado Saia a língua de fogo Cheiava a chifre queimado Quando os castos do mestiço Batiam no lajeado Parou berrando na espora Ajoelhando derrotado Pra cumprir sua promessa A moça veio ligeiro Me disse você provou Cepião e boiadeiro Dos prêmios que vou lhe dar O beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo Seu olhar ficou mordeiro Nessa hora eu acordei Abraçando o travesseiro Moreninha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sei que não sei viver Se eu perdi o teu esporte Eu juro, querida, que bom morrer Vou sofrer por ti Porque vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Eu juro, querida, que bom morrer Eu juro, querida, que bom morrer Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando fazesse Quem tem amor, talvez não faria, ou que faz agora Quem te adora, não tem favor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o teu peito, eu juro que ainda aqui vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado eu quero morrer Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor, ou me mato o ciúme Música Música O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Música Mas em meu sonho de noite, te beijo e te abraço Música Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Música Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Música Ainda ontem, chorei de saudade Música Relendo a carta, sentindo perfume Música Música Mais que fazer com essa dor que me invade Música 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 O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão Música E assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição Música São coisas divinas do mundo, que vem um segundo a sorte mudar Música Música Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Música Música Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar Música Música Em versos que fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz Música No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Música Música Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso no chão Música Cantando e interpreto a poesia, levando alegria um dia à solidão Música Música Cantando e interpreto a poesia, levando alegria um dia à solidão Música O destino é o meu calendário, o meu de sonhar é a inspiração Música Música A porta do mundo é aberta, minha alma desperta, buscando a canção Música Música Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar Música Música É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar Música É a luta de um velho talento, menino por dentro, sem nunca cansar Música Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Música Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Música Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Música Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Música Foi da sua boca que ouvi frases de amor Música Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus Música Música E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Música Eu espero, exílio, quero uma explicação Música Não é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Música Não me esconda Me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Música Música Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Música Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Música Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Música Olhando nos seus olhos vi como esse amor morreu Música Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Música Foi da sua boca que ouvi frases de amor Música Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus Música E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Música Eu espero, exílio, quero uma explicação Tão é justo que meu coração Sopra tanto sem saber porquê Música O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Música Coração descompassado Deve ser saudade Deve ser saudade sua Música Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Música Música Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu mim Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Música O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Música Coração descompassado Deve ser saudade sua Música Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Música Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu mim Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você A minha cama está fria A minha cama está fria